Sexta-feira, 4 de março de 2022, eu sou Luiz Carlos Pereira e hoje sextou o meu caro Arnold, eu estou aqui em casa, o Arnold lá no estúdio do Rondônia ao vivo e nós vamos apresentar a partir desse instante o nosso esporte.com, levado ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre trazendo as notícias do nosso futebol, do nosso esporte no geral. Hoje, 4 de março, como eu já falei, é dia mundial da obesidade, viu meu caro Arnold? Você que não tem esse problema de obesidade, tá certo? Mas é uma, vamos dizer assim, é um mal que atinge a muitas pessoas no mundo e principalmente aqui no Brasil, já começou o pessoal meio gordinho. Hoje, no nosso esporte.com, nós vamos falar sobre a arbitragem, muita coisa sobre a arbitragem. Vamos mostrar aqui, Arnold, no final do programa, um vídeo relacionado ao vestiário. Como é que ficou o vestiário lá do estádio Aluizão para a nossa arbitragem, tá certo? Eu tenho uma foto aí dos árbitros, tá certo? Falar em foto, você já começa com essa foto dos árbitros, que é quando terminou, terminar ali o trabalho lá de revitalização do vestiário. E o Servilho me mandou esse vídeo também, que no final a gente mostra o vídeo, tá bom? Vamos começar com essa foto dos árbitros. Depois eu vou trazer uma foto aí, meu caro Arnold, dos ingressos. O Gênus já começou a venda de ingressos, amanhã tem Gênus e União Cacoalense pelo campeonato rondoniense, a segunda rodada, tá certo? Então, Gênus e União Cacoalense, tá aí a foto, já com vendas no... Eu vou trazer só o principal aí, depois você para o vídeo e vê onde é que pode comprar seu ingresso para assistir amanhã. 15h15, Gênus e União Cacoalense. Eu só coloquei ali, tem a Fama Plus, lembrei muito, meu amigo Glidstone, que agora já está no céu. A outra foto, tem essa foto aí do Aluizão, lotado, foi o Aluizão, nesta quarta-feira, com o jogo da Copa do Brasil. O Juventude veio aqui, não teve o que fazer, ganhou do Porto Velho por 2x1. Falando em Porto Velho, nós teremos no domingo, então, rondoniense e Porto Velho, o primeiro grande clássico do campeonato estadual, e o rondoniense é o mandante. Então, por isso que eu estou trazendo aí a foto de onde você vai comprar o seu ingresso para esse jogo, jogão de bola, domingo, no Aluizão, rondoniense e Porto Velho. Você para o vídeo e depois vai lá e compra o seu ingresso. R$ 20,00 a inteira, R$ 10,50, e vamos ver esse jogão no domingo. Falando em outro jogão no domingo, nós teremos Clube Atlético Pimentense e Real Arequemes. Esse jogo no Cassolão, 16 horas, e está aí também o local de venda de ingresso, está certo? Estou vendo ali o Guga Sports, e aí você para, veja o local, está certo? Essa primeira parte do nosso esporte.com, meu caro Arnold, é justamente com relação às fotos, depois eu vou trazer um vídeo, e aí eu vou falar porque eu estou com essa camisa aqui do União Cacoalense, União Cacoalense, que é o adversário do Gênus amanhã no Aluizão. E aí o Arnold traz só mais essa foto aí, que é uma foto de tristeza, e ao mesmo tempo saber que esse zagueirão, Silvio Vieira dos Santos, fez o seu papel aqui na terra e ontem nos deixou, está certo? Um câncer generalizado, levou o nosso capitão, digo o nosso capitão porque eu fui capitão aqui do União Cacoalense, por duas vezes, por duas vezes levantou taça de campeão no União Cacoalense, e por três vezes no Giparaná. Então, pentacampeão, zagueirão, bom de bola, chute potente, e que fixou a residência lá em Cacoal. Ontem veio a falecer, e um câncer que, vou dizer uma coisa, chegou assim de uma vez e levou o nosso zagueiro Silvão, nossos pêsames, nossos sentimentos aos familiares e aos amigos do Silvão. Está aí o Arnold mostrando aí a foto, que foi postada no Instagram da equipe do União Cacoalense. Agora, para fechar o nosso esporte.com desta sexta-feira, aí, há aquele vídeo lá do Sim da Fé, lá do Servilho, que ele mandou aqui para nós, eu curti um vídeo de dois minutos por aí, mas ele mostra como ficou bem legal, depois eu vou trazer o antes e o depois, tá certo? Só me lembrei também, meu caro Servilho, do Finado Becão, né, que também, quando pegava esse vestiário aí para dar uma geral, ficava muito legal. E o Servilho faz até um agradecimento, porque está no meu celular e eu estou gravando, tá certo? Mas ele faz um agradecimento aí aos seus pares, como o Marcos Monteiro, como o Naldo Melo, esses atos que estão na foto, aquela foto inicial, tá certo? O Keck, eu vi por ali o Keck, tá certo? Então, muita gente que ajudou nessa primeira parte. Depois ainda vem mais, viu? Vocês não estão de fora não, viu? Então, e a Seja o Céu, tá certo? A parceria também com o Porto Velho e o Servilho. Depois eu vou trazer o Servilho ao vivo para mostrar como é que foi essa revitalização. Agora vamos ver o vídeo, então, meu caro Ardo. É com você, meu ilustre. Com o grande esforço conjunto entre o Sim da Fé, Seja o Céu e a equipe do Porto Velho, concluímos essa modesta revitalização dos vestiários do estádio Aloysio Ferreira. Modesta, sim, mas com bastante esforço entre as partes. Revitalizamos a parte hidráulica, a parte elétrica. Colocamos um novo piso. Antes de escorregadio. E fizemos uma... Pintura rápida. Na próxima semana, vamos concluir... O Serviço fazendo uma nova... Pintura... Para recebermos os jogos aqui do Estadual... Juntamente com os árbitros do... Quatro da Federação. Obrigado a todos... Que se empenharam... Para que esse trabalho... Fosse concluído... A tempo... Do jogo da Copa do Brasil... Entre o Porto Velho e a Juventude. Muito obrigado a todos... Os envolvidos. O vestiário dos árbitros... Está certo? Está bem bonitinho. Agora só falta a internet... Meu caro Servilho... Logo, logo... Vem a internet aí... De fibra ótica... Se Deus quiser... Para que o árbitro... De fora... Principalmente quando for fazer a súmula... Já faça mesmo lá... No vestiário. Está certo? Nós ficamos por aqui... Nesta sexta-feira... Sábado e domingo... Tem muito futebol... Pelo... Pelo Rondoniense... Segunda rodada... E... Torcemos... Que os dois times... Que ainda não estrearam... O Porto Velho... E o Cap... Que façam boa estreia... Na segunda rodada... Do campeonato Rondoniense... Um abraço a todos... Ao pessoal aí... Da redação... Do nosso Rondonio ao vivo... E... Segunda-feira... De volta... Aqui... Neste mesmo... Bate Canal. É com você... Meu caro... Arnold Fortes. Tchau, tchau.